Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje vou trazer algumas dicas rápidas, né? As famosas dicas que são fundamentais para você que vai fazer o Enem ou já está se preparando, beleza? Então, antes do vídeo começar, não deixe de se inscrever aqui no canal ative o sininho para que você possa receber vídeos novos e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo educacional, beleza? E também lembrando que eu vou disponibilizar aqui em um link abaixo a matriz de referência do Enem, na qual contém todos os assuntos e a cartilha de redação do Enem lá contém todas as dicas, regras, as competências e enfim, tudo da redação Bom, bora para as dicas Bom, primeiro, faça resumos, né? Os resumos, eles são importantes para que você possa fixar os principais pontos da matéria na qual você estudou assim sendo, você consegue absorver o conteúdo de forma mais palpável vamos dizer assim, você consegue se concentrar melhor em relação à matéria Faça mapas mentais, né? Você fazer um esquema Você tem um assunto, por exemplo, era Vargas aí você vai desmistificando, desmembrando os assuntos você vai colocando tudo não necessariamente tudo, mas os tópicos principais referentes a esse assunto Priorize as matérias que você tem mais dificuldade Matemática, para quem tem dificuldade em ciências da natureza Redação também Quanto à redação, treine bastante Estude as cinco competências, é de extrema importância Faça redações, mesmo que esteja errado ou não Entregue para o seu professor de português Para que ele corrija, tendo em vista que ele tem os conhecimentos e os mecanismos necessários Para que a sua redação ou seu texto dissertativo argumentativo possa ser corrigido E ele possa te dar as instruções, as dicas, a base Para que você possa estar mais preparado para a prova E não deixa para fazer tudo na última hora Tem gente que deixa para estudar tudo para a última hora Esse é um erro gravíssimo Não deixe para estudar para a última hora Estude desde agora Porque quando você for chegar lá em julho Para quem não estudou ainda Ou para quem está estudando Você já ou vai estar mais preparado para a prova Ou você vai estar com muita dúvida Você não vai entender Mas de qualquer forma, o quanto antes você estudar, melhor Porque você estuda o máximo de matérias possíveis Tira dúvidas, treina exercícios Pratica e assim o aprendizado fica mais efetivo Então galerinha, esse foi o vídeo Foi um vídeo bem rápido mesmo Eu queria trazer essas dicas a vocês Para que vocês se preparem cada vez melhor E tenha um bom resultado lá na frente Então galerinha, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Portanto, curtam, compartilhem Não se inscreverem no canal Esse foi o vídeo de hoje E até a próxima Tchau, tchau Tchau Tchau